Bom dia! Já cheguei! Com licença, deixa eu entrar, abre a porta porque eu trago pra você o café da manhã recheado da presença de Deus. Hoje o seu dia vai ser especial, sua terça-feira hoje vai ter surpresa. Deus vai te surpreender e alegrar o teu coração. Hoje é terça-feira, 24 de outubro de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Ruda e eu trago pra você a palavra do dia. Pra você que está em Feira de Santana, hoje à noite eu vou estar no Ministério Profético, Poder da Palavra, no loteamento Pedra de Descanso, 19 horas. Salmo 121 diz assim, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o seu protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor como sombra que o protege. Ele está à sua direita, de dia o sol não ferirá você, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Todos nós passamos por momentos difíceis, problemas, situações desagradáveis que nos levam a buscar uma solução. Um socorro que possa nos trazer um alívio, paz e vitória. As pessoas costumam procurar em diversos lugares esse socorro. Buscam em pessoas ou coisas para socorrê-las, mas quase sempre não encontram. Pois o socorro verdadeiro não existe, onde estão procurando. O socorro eficaz está em Deus, mas existem razões para crer que Deus virá me socorrer? Claro que existe. E hoje, quero dar para vocês algumas razões para você continuar confiando em Deus. Razão 1. Meu socorro está nele. O salmista certamente passava por alguma situação difícil. Ele busca o socorro de Deus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Naquela época, ele não tinha muito no que buscar, não tinha tecnologia de hoje, onde ele pudesse ter mais convivência com seus amigos, mais intimidade, mais diálogo. Mas ele tinha uma coisa. Ele tinha um joelho que ele orava e ele acreditava que o Senhor respondia. O local onde ficava o templo, naquela época, representava para o povo a presença viva de Deus no meio deles. No monte. Era em cima do monte que ficava a presença de Deus. O salmista buscava encontrar a presença do Senhor, pois ele sabia que Deus viria socorrê-lo. Mais uma coisa. Escuta que eu vou te dizer, ei, o socorro de Deus nunca falha. Quando o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor. Ele está dizendo, pode passar céus e terra, pode se abalar tudo, se quebrar, se rachar, se espatifar. Mas se eu orar, o socorro do Senhor vai ser eficaz sobre a minha vida. Da mesma maneira com você, Deus lembra da tua oração, Deus lembra da tua vida, Deus lembra das tuas petições, Ele só quer que você confie. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele não vai permitir que os teus pés vacilem, porque tudo está debaixo da permissão do Senhor. Nada pode acontecer sem que Ele determine todos os meus problemas e os seus problemas estão sob a autoridade de Deus. Deus, então, descanse e encontre paz, porque Ele trabalha a favor daqueles que nele esperam. Deus está alerta a tudo que acontece na minha vida. Eu agora, tomei um exemplo que eu acho muito interessante. Quando nós sentamos na nossa casa de frente para a TV, nós pegamos o controle remoto, principalmente os homens, né? Gostam de controle remoto. Nós começamos a mudar o canal. Mudamos o canal, aumentamos o volume, diminuímos o volume, colocamos contraste, colocamos nitidez, colocamos brilho. Temos o controle. Há ali uma programação que está passando de acordo com o nosso controle. Imagine que Deus tem o controle remoto da sua vida nas mãos dEle. De repente, está passando um momento onde está tudo muito agitado, o mar está bravio. Aí Deus olha e diz assim, vou mudar de canal, vou te levar para um lugar de tranquilidade. Rapidamente tudo muda, tudo acontece no piscar de olhos, porque a Bíblia diz que uma palavra de Deus muda a história. Você já imaginou isso? Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle da sua situação, crente. Acredita? Deus ainda tem uma resposta para você. Deus está próximo de você todo o tempo. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Imagina? Você já andou na praia? Ou num sol quente? Você já viu a tua sombra? A tua sombra, para onde você vai, ela vai. Você se movimenta, ela movimenta também. Imagina o próprio Deus sendo a tua sombra, como diz aqui. Aonde você estiver, Ele vai estar também. E tem um momento que a sombra, ela não se torna visível. Você já passou por isso? Mas quando a sombra não se torna visível, quando o Senhor não se torna visível para nós, Ele continua trabalhando, Ele já foi na nossa frente preparar o ambiente, o caminho para que nós possamos passar. Deus está te conduzindo a bons momentos. Deus está te levando a tempo de refrigério. Por que tanta luta interior? Por que tanto questionamento? Tantas dúvidas? Quando, na verdade, tudo que Deus quer de você é que você entenda. Ele tem o melhor para a sua vida. Confia nele. Se algo está demorando a acontecer, Deus tem um propósito para isso. Para tudo há um propósito embaixo do céu e em cima da terra. E Ele não perdeu o controle remoto da sua vida. O Senhor me protege, diz o salmista. O Senhor vai me guardar de todo mal. Isso é uma coisa que nós devemos tomar posse. Porque muitos cristãos que dizem viver a palavra vivem amedrontados. Medo de macumba, medo de feitiço, medo de gato preto, medo de passar embaixo da escada, medo do chinelo emborcado, medo da roupa avessa. Ei, que Deus você serve? Seu Deus diz que não vale encantamento contra Israel. Ele trabalha por você. Seu Deus tem o controle da sua vida. Não tenha medo. Em todas as situações, Ele diz, não temas porque eu te ajudo. Estou com você. Sou teu pai, sou teu amigo, sou teu Deus. O cuidado de Deus é em todos os lugares e momentos. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída para todo sempre. Os seus passos estão debaixo da supervisão do Senhor. Sabe? Às vezes você até quer fugir um pouco e ir para outro lugar, mas Deus não permite. Ele está te olhando e dizendo, ei, vai para onde? Não permiti. E Ele coloca empecilhos, faz com que dê errado. Às vezes você vai sair de casa, dá aquela angústia, né? O coração parece que não fica em paz. Não é sexto sentido. É o sentimento do Espírito Santo. Trabalhando dentro de você. Te ensinando a confiar nele e a ser melhor. Você tem N razões essa manhã para acreditar que Deus ama você. Crer no impossível. E uma coisa eu te digo. Hoje você vai ter surpresa. Todo impedimento que tentava se colocar no teu caminho para atrapalhar a tua vitória. Hoje está caindo por terra. O Senhor olha para você. E Ele manda te dizer. Hoje é dia de vitória. Pode cantar. Porque o milagre já chegou. Deus é a tua força. Teu esconderijo secreto. Eleva os olhos para os montes. Tem dois significados. O monte era onde estava a presença de Deus. Mas monte também significa problema, tribulação, dificuldade. Se você tem olhado para os montes e tem visto tudo isso. Ei, acalma teu coração. Você tem um Deus que está trabalhando por você. Os montes não vão prevalecer. Ele os colocará por terra. E Ele te levará a lugares mais altos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia. Quero abençoar a sua terça-feira. Abençoar a sua família. Abençoar o seu trabalho. Sua saúde. Que o Senhor te surpreenda. E que hoje seja um grande dia de vitória na tua vida. Um abraço.